Tá indo? Tá indo! Temos que comprar uma raclete. Olá pessoal, não vou lá, Bruno. Ô, silêncio no estúdio, por favor. Por favor, se não tem um vídeo. Olá pessoal, meu nome é Sandra. Meu nome é Claudio. Essa daqui é a Nath, do Nath e Bruno TV. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial falando das diferenças entre o Quebec e o Ontário. Então vamos lá. Nós estamos aqui acampando. Dá pra ver aqui atrás. E a gente conversou tanto, tanto, tanto de ontem pra hoje. A gente viu tantas diferenças da maneira que a gente vive nessas províncias que são vizinhas, mas que nem parece que é o mesmo Canadá, que a gente resolveu sentar aqui e gravar dois vídeos. Então eu vou deixar a Nath falar um pouquinho dela pra vocês e explicar como que vai ser o vídeo. Então, a gente vai trazer cinco diferenças entre Ontário e o Quebec da nossa experiência pessoal. Então cinco vocês verão aqui no Vamos Combinar. E depois vamos lá assistir as outras cinco no canal Nath e Bruno. E no canal Nath e Bruno fala muito sobre Quebec, mostra muitos lugares bonitos. E fala muito sobre a experiência dela, da Nath e do marido dela, o Bruno, que está sentado ali. Vocês não veem, mas ele está ali. Falando da vida deles no Quebec. Então, quem tem interesse em saber mais dessa província, se inscreva no canal. Vão conhecer, se inscrevam e acompanhem, que é muito bacana. Se inscrevam aqui também, ativem todas as notificações e já deem um joinha aqui no vídeo. Então, vamos lá. Primeira diferença? Então, mês que vem vai fazer cinco anos que nós já estamos aqui no Canadá, no Quebec, e nós não temos Family Doctor. Os processos de médico, de ter um médico de família, é bem diferente nas duas províncias. Então, aqui no Canadá, toda família tem um médico. Nós temos o nosso Family Doctor desde o nosso nono mês aqui no Canadá. Porque nos primeiros seis meses, nós não tivemos direito ao seguro-saúde. Porque em Ontário, você tem que estar trabalhando. E depois dos seis meses de trabalho full-time, aí sim você pode dar entrada no seu cartão, que é o OHIP. E aí você escolhe um Family Doctor. Então, desde nove meses aqui, nós já temos um médico que acompanha toda a nossa família. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente liga para ele, faz uma consulta, às vezes por telefone, às vezes presencial, e ele toma conta da nossa família toda. Essa é mais uma diferença no nosso caso, porque a gente ficou três anos e quatro meses, quase três anos e meio, sem ter acesso ao sistema de saúde público do Quebec. Porque quem vem como residente temporário para os estudos, né? O visto de trabalho ligado ao visto de estudos, não tem acesso ao sistema público de saúde em nenhum momento. O único residente temporário que tem acesso ao sistema público de saúde do Quebec é aquele que tem um visto de trabalho fechado. Já em Ontário, quando você vem com visto de estudos, quem é o Work Permit, a partir de seis meses trabalhando full-time, já tem direito para ele e para a família toda como dependente. Nós fomos ter acesso quando o Bruno fechou o visto dele de trabalho fechado com a empresa. Foi instantâneo, mas foi só nesse momento que a gente começou a ter acesso ao sistema público de saúde. E, enfim, nos inscrevemos lá para ter o nosso médico de família. E tentamos pedir dicas, falamos com as clínicas próximas da nossa casa e, por enquanto, nós ainda não temos médico de família. Em Ontário, existe um programa que você se inscreve e eles te ajudam a encontrar um médico de família perto da sua casa. Ou você pode simplesmente ligar na clínica e perguntar se eles estão aceitando pacientes. Foi o que aconteceu com a gente e a gente conseguiu rapidinho, sim, sem ter muito problema. Nas nossas conversas aqui, a Sandra já está super satisfeita com o sistema de saúde e, enquanto eu, penso em ir para o Brasil e fazer check-up, ir no médico, na ginecologista e ter todo esse acesso ao sistema lá, porque aqui eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ter. No nosso caso, a gente faz o check-up anual. Qualquer queixa que a gente tenha relativo à saúde física e mental, o nosso Family Doctor é um querido e ele dá muito suporte. Então, a gente faz exame de sangue todos os anos, a gente faz todos os exames que a gente precisa periódico ou para descobrir alguma lesão e a gente não tem do que reclamar mesmo até hoje. A gente está sendo 100% de satisfação com a saúde pública de Ontário. A segunda diferença que a gente notou é na comprovação da língua estrangeira quando você vai se inscrever no college. Eu vim para cá para estudar e eu tive que fazer ou o TOEFL ou o IELTS ou então você pode fazer a prova direto na faculdade para comprovar a língua inglesa para você entrar no college. Isso porque eu sou estudante estrangeira. Agora, quem já é cidadão canadense ou residente permanente a gente não precisa comprovar a língua para entrar no college aqui em Ontário. Já no Quebec, da experiência que nós escutamos falar dos nossos amigos porque nós não viemos pelo college, a gente veio pelo doutorado do Bruno. Então, para a universidade, nível de graduação, mestrado, doutorado, exige-se comprovação de língua. Mas no caso dos colleges e do CEGEP, que é o College do Quebec, nossos amigos não precisaram comprovar regularmente é o francês a língua que se tem, mas para college não precisa comprovar nem o inglês se o college é inglês. Você pode vir estudar sem, enfim, saber uma palavra na língua estrangeira se você tiver dinheiro para pagar, né, e, enfim, essa é a experiência que a gente vê por aqui da comprovação de língua no college no Quebec. E em Ontário, eu acho que até para college privado, você tem que comprovar, mesmo que seja um nível de inglês baixo, né, mas você tem que fazer a prova e tem que comprovar, mesmo que seja no college mesmo, né. Eu já fiz vídeos falando sobre a minha experiência com college aqui no canal e também fiz vídeo falando sobre o TOEFL, a minha experiência. Então, está nos cards para vocês conferirem. E sobre a saúde em Ontário também tem vídeo no canal, vamos combinar. Confiram que é muito bom. Isso aí. Bom, no Quebec, apesar da gente não tomar bebida alcoólica, a gente vê que tem vinho, cerveja, pina colada, várias bebidas alcoólicas, os menor fries, então, assim, tem uma diversidade de bebidas alcoólicas no supermercado, mesmo tendo também uma loja do governo para vender, talvez o uísque e vódica seja nessa outra loja do governo, além de vender todas essas outras bebidas também, mas você encontra bebida alcoólica no supermercado do Quebec. Já em Ontário, poucos supermercados têm licença para vender bebida alcoólica. A gente tem que ir mesmo até a loja de bebidas para comprar lá. E a gente tem uma loja que vende todos os tipos de bebida e a gente só pode comprar ali. E a gente não pode beber ao ar livre, né? Nenhum lugar do Canadá. É, eu acho que no Quebec também não. Para mim, isso é difícil dizer, porque como eu não bebo mesmo, mas eu já escutei falar que tem que tomar um saquinho no parque a bebida alcoólica para esconder que é uma bebida alcoólica ou que tem que ter um chip junto, porque você não pode beber bebida alcoólica sem estar comendo alguma coisa, mas isso definitivamente não ser experto nesse assunto da bebida alcoólica. Pelo que eu sei, em Ontário a gente não pode consumir bebida alcoólica em lugares públicos. Talvez as pessoas consumam em copos de café, é meio disfarçado, mas é uma lei que não pode. E para beber em restaurantes, o restaurante também tem que ter licença para vender aquela bebida. E os funcionários que servem têm que ter uma licença para servir a bebida da maneira adequada para pessoas maiores de 18, 21 anos, que eu não tenho certeza, mas é todo regulamentado pelo governo de Ontário o consumo de bebida alcoólica. É, sim, eu tenho que me informar, tá bom. Os haters amam. É, então, né? Joga no lixo, amor, põe isso aí. Vai, vocês estão desconcentrando o teste de gravação aqui. Para, para. Não, amor, a gente só tem aquela soalhinha lá, que tá lá. Parou de atrapalhar? A gente conversando, a gente acabou percebendo que existem algumas franquias, alguns restaurantes que existem em Ontário, por exemplo, o Cheesecake Factory, e temos em Niagra, e temos em... Espera, agora eu estou desconcentrada. Não, 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 carinho. Resolveu participar do vídeo. Eu vou me extrair, vou de novo, vou de novo. Nós conversando, percebemos que existem algumas franquias, principalmente restaurantes, em Ontário, principalmente em Toronto, que não tem no Quebec, como, por exemplo, o Cheesecake Factory, Outback, e não tem lá, não sabemos o porquê, né? Mas tem muito mais oportunidade, não. Mas tem muito mais... Eu falo que eu estou me desconcentrando. Alternativas. Isso. Mas temos muito mais alternativas de franquias diferentes em Ontário do que no Quebec. Inclusive em Ottawa tem Red Lobster, que eu nunca encontrei no Quebec também. E eu sou super fã do Cheesecake Factory, porque eu sou uma fã do seriado Big Bang. E a única vez que eu fui no Canadá foi em Toronto, quando eu fui visitar. Então, meio que assim, ah, quando eu vou para Toronto, eu quero ir no Cheesecake, porque é onde eu sei que no Canadá vai ter. E Outback, eu nem sabia que tinha no Canadá. Porque a gente mora aqui no Quebec e a gente está acostumado com as coisas que tem aqui. E essas franquias a gente não encontra por aqui. Uma outra coisa que eu notei quando a gente visitou o Quebec é que o nome dos comércios, dos supermercados, das lojas, são escritos no mesmo design, com as mesmas cores, do mesmo jeito que está escrito em todo o Canadá, mas lá é outro nome. E a gente ficava se perguntando por que isso, né? Por que é tudo diferente? E hoje ela me falou porque a loja tem que mudar o nome em francês. A gente percebe que algumas marcas do supermercado e alguns supermercados que são os mesmos, farmácia também tem, o supermercado Maxi, eu acho que é o Low... Não, Maxi é qual? No Frills. No Frills, eu acho que Maxi é No Frills. E o nosso Provigor é o Low Blur e a Farmaprix é a Shoppers, é a farmácia. É a mesma loja, mas lá tem nome diferente. E até o nome das marcas, né? Que a gente estava aqui, a gente pronuncia diferente, né? Porque a gente fala em inglês e eles falam mais puxando para o francês. Isso é uma curiosidade porque eles acabam sendo forçados a viver com o francês, né? Vou falar para vocês a última diferença aqui nesse canal, mas lembre-se que tem mais um vídeo que a gente vai falar as outras cinco diferenças no canal da Nath. Então, assim que vocês terminarem aqui, passa lá para conferir. E essa última é o valor do imposto, que aqui em Ontário é de 13%. E no Quebec é 15%. Eu achei muito, porque 13 já é muito. É caro mesmo. É uma diferença aí que se você pôr na ponta do lápis faz muita diferença, né? Apesar que aí existem polêmicas de custo de vida, que a gente não vai entrar aqui, que talvez acabe compensando lá, pelo menos aqui, do que aqui em Toroto. Mas não vamos entrar nisso, vamos deixar para vocês imaginarem. Se vocês quiserem saber mais sobre qualquer um desses assuntos que a gente citou no vídeo, comenta aqui embaixo, pedindo para a gente falar mais a respeito, que a gente volta aqui com outros vídeos. A gente acampa de novo. Com certeza. E aí a gente faz mais vídeos para vocês, né? A gente faz esse sacrifício, né, Sandra? É isso mesmo. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal da Nath. Deixem like nesse vídeo. Muito obrigada, Nath, por estar aqui comigo, acampando e fazendo vídeo. Obrigada também. Estou adorando. Gente, compartilhem com os amigos. Dê o joinha aí. E nos vemos lá no meu canal. Valeu. Tchau. Amor, não brinca que não estava gravando. Não estava gravando. Puts, viu? Mentiroso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.